Olá meus amigos e minhas amigas Vocês que abriu esse canal Acabaram de abrir o canal Rob do Zé Gente, olha só Eu hoje quero falar desse poejo Esse poejo ele cresce muito Ele vem até que o chão Aí eu sempre podo aqui embaixo Pra ele ficar longe do chão Olha o que que acontece Eu podo ele bonitinho Gente, pra que que serve o poejo? Até o que eu sei Esse poejo serve porque chá Pra nenenzinho, criança Assim, antes de dar o chá pesquise pra ver Pra que que serve, né? Assim, as vezes o nenenzinho tá meio gripadinho A minha esposa dava muito pro meu filho Entendeu? Então é pra isso O poejo é um chá Não pode dar um chá muito forte É um chá que não faz mal pra ninguém Entendeu? O que que acontece É um chá que ele tem o cheiro dele Ele traz o que? Ele melhora a respiração A gripe É uma coisinha boa Segundo os mais velhos Ele tem me ensinado Ele serve pra isso aqui Ah, Zé, você é médico? Não, isso aqui não precisa ser médico Isso aqui é cultura Cultura Que é passado de geração em geração A maioria dos remédios É feita de plantas medicinais Aí ele pega as plantas Bem baratinhas E vende Pelo horror Um absurdo e caro Mas tudo é feito Tem a babosa Que eu vou falar Que é bom Pra os cabelos Depois eu vou mostrar direitinho aqui Entendeu? E tem muita coisa boa Tem o guaco Tem um monte de coisa que eu tenho aqui No meu quintalzinho aqui No meu espaço Eu tenho muita coisinha boa Então vale a pena se inscrever no canal Se calça se inscrever no canal Deixe o seu like Ative o sininho, gente Pra... É muito importante você ter o sininho Porque todos os vídeos saem pra você Mais ou menos um vídeo por semana Ou dois Vai sair pra nós aí Entendeu? Ah, o que que acontece As informações que eu posso dar É só essa Não terei outra informação fora essa Que é um chazinho bom Pra aliviar a tosse Aliviar a gripe Melhorar a respiração É aliviar um pouco a gripe Do nenenzinho Certo? Do adulto também Isso é muito bom Lembrando Então aqui, gente Eu sempre paldo E aqui após paldar Eu ponho um pouquinho de terra Aqui, ó Eu pego terra Assim por cima Assim, ó Põe Dou uma poada Entendeu? Lógico Terra não Tem que ser adubo Adubo bom, certo? Aqui O meu adubo aqui é feito É feito com 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 Esterco de gado E serrage E esterco de galinha É bom usar luva Eu sempre faço assim, ó Eu sempre tenho esterco aqui À vontade A gente tá ali Naquela pá ali, ó Ali é onde eu Eu ponho meu esterco Pra custir Depois de um tempo É que eu É que eu Ponho pra cá Tá bom? Então aqui tem minhas alfaces E aqui Esse é o meu canal, gente Tem dois canais Tem esse canal aqui Que é o Rob do Zé E tem o canal José Maria Lima Que é de construção Como eu não quero misturar Minha horta Com o canal de construção Porque às vezes a pessoa Pode reclamar E nem construção com horta É o fim de dois canais Espero que você se inscreva Tanto nesse como no outro Tá bom? Então um forte abraço Ficamos por aqui E espera o seu like, gente Fui Tchau, tchau Muito obrigado